Tá abrindo já, já estamos ao vivo aqui, olá pessoal Tchau Vamos começar a nossa live, deixar algumas coisas aqui Compartilhar aqui no grupo Aqui Fátima Carreiras, boa noite professor, tudo bem? Tudo bem Fátima, seja bem vindo Essa live aí, já vamos iniciar nossa live Deixa eu só abrir aqui ao vivo Já vamos iniciar a nossa live pessoal, tá bom? Deixa eu ver aqui a questão da cor A gente tá muito branco a imagem, né? Deixa eu fechar um pouco a luz aqui, tirar o brilho Reduzir um pouco aqui da luz, né? Então é isso aí Só um minutinho ali, eu vou pedir uma água Ô Valentino, traz um pouquinho de água pro papo, né? Tá bom? Então é isso aí pessoal Vamos começar a nossa live de hoje Vamos ver quem tá aí Maroca Rodrigues, boa noite professor Márcio Monteiro e a todos, obrigado Marcia Belmonte, boa noite Água pra tomar, é pra mim beber Então vamos lá Eu vou pegar aqui um lápis Vamos fazer um esboço aqui Ou até um carvão mesmo aqui, vegetal Vou usar um carvão vegetal aqui Pra gente fazer aqui o esboço Assim, eu peguei o celular pra compartilhar com o pessoal aqui Sobre a live Só um minutinho, tá pessoal? Só vou compartilhar aqui Já estamos Obrigado filho Obrigado 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 Já vamos começar, tá pessoal? Só tô compartilhando aqui A gente já vai começar a nossa live Eu coloquei aqui Live 40 Mas na verdade era 41, tá pessoal? Eu coloquei errado aqui Depois eu vou editar, vou mudar Então vamos lá Vamos iniciar a nossa pintura Primeiro pelo esboço Vou pegar um carvãozinho menor E vamos fazer aqui a questão do esboço aqui Realmente aqui Eu sempre faço a linha do horizonte Sempre abaixo do meio Nunca deixo no meio Como é que tá o áudio, pessoal? Tão me ouvindo bem? Então vamos começar aqui Fazendo um esboço aí Então vamos lá Eu vou fazer uma casinha Vou fazer bem forte Assim marcar bem Para vocês Visualizarem Como é que tá Tá bom Para ver o desenho Como é que tá, pessoal? Vai falando aí Para a gente, tá? Só para mim saber Deixa eu Abrir aqui em outra aba Só para mim ver Como é que tá ficando aqui Abrir no Google aqui Para ver se Deixa eu mais mudo Isso aí Isso aí Vou deixar bem forte mesmo Assim para Visualizarem bem Então vamos lá Tá bom então, né pessoal? Tá tudo excelente Está ótimo Visualização ótima Então tá bom, pessoal Vou fazer bem devagar aqui Para vocês acompanhando Estou fazendo uma live pelo computador Aqui tá, pessoal Estou transmitindo aqui Pela webcam mesmo Aí eu estou fazendo aqui Do meu Do meu escritório mesmo Não estou nem no ateliê, pessoal Faz tempo que eu não faço mais live no ateliê Eu coloco aqui o tecido, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui Tem o tecido de canvas Olha aqui, ó Tem um rolinho assim, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui Deixa eu abrir só para ver Tem esse rolo aqui, ó Aí eu corto o tamanho Do tecido E coloco ali Para pintar, tá bom? Eu tenho bastante esse tecido Como são telinhas pequenas Aí eu faço aqui em casa mesmo O ateliê está lá Parado lá Faz Ateliê é de frente de casa Que é do outro lado da rua aqui Mas eu faço aqui mesmo Prefiro fazer aqui em casa São telinhas pequenas, né? Então vamos lá Então aqui eu vou Fazer uma Vegetação, né? Fazer uma Casinha aqui Aqui eu vou fazer uma Cerquinha, né? Então aqui eu vou fazer Uma cerca Vou pegar um Carvãozinho mais grosso Para a gente Fazer a parte do Da vegetação aqui Fazer umas árvores grandes Fazer umas árvores aqui Mais gigantes, né? Então aqui tem uma Árvore maior Então aqui tem uma Mais árvores, né? Na frente aqui E aqui a gente vai Fazendo mais galhos Fazer mais Outros galhos aqui Aqui nós vamos fazer Vegetações aqui mais Outras árvores aqui Maiores, né? Vamos ver aqui Aqui vai ser uma Estradinha, tá pessoal? Aqui vai ser uma Estrada Né? Desse plano ali Desse lado ali Maria de Fátima Lima Boa noite Márcio Boa noite Maria de Fátima Seja bem-vindo É, se puder melhorar O som Fica melhor O som tá ruim, pessoal? Como é que tá o som aí? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar uma Deixa eu ver aqui Vou pegar meu celular Só pra testar O áudio Deixa eu ver aqui Vou ver no computador mesmo É, se puder melhorar O som Fica melhor O som tá ruim, pessoal? Como é que tá o som aí? Deixa eu ver aqui Pessoal, é Maria de Fátima, né? Pra mim aqui O som tá bom, viu? Eu abri aqui No YouTube aqui O áudio tá bom aqui Eu tô usando até um microfone Que lapela, né? Pra melhorar o áudio O áudio tá bem bom aí É, dá uma olhada No seu aparelho Se não tá O volume baixo Alguma coisa assim Porque pra mim Aqui tá bom, pessoal Como é que tá o áudio aí, pessoal? Respondem aí Se tá bom pra vocês também O áudio Como é que tá? Porque aqui pra mim Tá bom Então tá bom Vamos Trabalhar aqui Nesse plano Então aqui Eu vou fazer Umas árvores maiores Aqui né Umas árvores maiores Francisco Ratinho O som está excelente Dá uma olhada No seu microfone Maria de Fátima Ou no volume Do seu aparelho Ou de repente Dá uma reiniciada No aparelho Se tiver Se não é o volume Alguma coisa assim De repente É problema na conexão Aí Então vamos lá Então aqui Vai ser Vegetações Laureano Rodrigues Neto Boa noite, Márcio Uma ótima live Para você Obrigado, amigo Seja bem-vindo aí A mais uma live Tá bom? Ultimamente aí Fiz pouca live Né, pessoal? Tô bastante corrido Aí quase num Tô com pouco tempo Tá? Mas assim Assim que dá Sempre eu tô fazendo Aqui pra vocês Tá bom? Eu não vou abrir mão De fazer live Aí com vocês não Tem dia que Às vezes tá bem corrido Aí Mas a gente tá Sempre dando um jeito Aí de Reservar um tempinho E fazer uma live Pra vocês Tá bom? Então aqui vamos fazer Umas montanhas Mais no fundo Né Depois aqui a gente vai Fazer umas arvorezinhas Mais distantes Então aqui é o É o nosso Desenho Aqui nós vamos Trabalhar aí no nosso Desenho Então vamos lá Então vamos lá Pessoal Vou guardar aqui o Carvãozinho Que eu tenho Carvãozinho Vegetal Tá pessoal? Eu uso carvãozinho Vegetal Tem alguns lápis Aqui Mas eu gosto De trabalhar Com carvão Vegetal Então vamos Fazer o seguinte Vamos pegar Aqui um Vamos fazer Aqui o Primeiro passo Eu vou trabalhar Com uma cor Então mais monocromático Tá bom? Eu vou pôr aqui Essa paleta Só pra vocês Verem aqui Então aqui eu tenho Terra Terra de Siena Natural Tá bom? Esse aqui é o Terra de Siena Natural Da Corfix Ele é o Número 62 Tá bom? 62 da Corfix Terra de Siena Natural Pode ser de outra marca Também Tá? Tomar uma água Aqui Terra de Siena Natural Eu vou colocar Um pouquinho De marrom Marrom Van Dyke Ou marrom Van Dyke Pra quem preferir Vou usar um pouquinho Do verde Ver se Verde ver se Não Esse aqui é o Esse é o Óxido de Cromo Verde Da Corfix Tá bom, pessoal? Lembrando Que eu estou Trabalhando com Tintas Acrílicas Todas tintas Acrílicas Deixa eu ver Quem está mais ali Reginaldo da Rocha Boa noite, professor Seja bem-vindo Reginaldo Maroca Rodrigue Tintas Acrílicas Ou a óleo Eu estou usando Tintas Acrílicas Pessoal Tá bom? Maroca Aqui a gente está Trabalhando com Tintas Acrílicas Né? Então Já mostrei as cores Pra vocês aqui Eu esqueci de mostrar O marrom Van Dyke O marrom Van Dyke Aqui, ó É o 64 Tá bom? Da Corfix 64 Depois tem o Óxido de Cromo Verde Que é o número 80 Terra de Siena Natural 62 Então Essas são as cores Aqui Que a gente está usando E daí Aqui eu tenho um recipiente Aqui, ó Tem um pouquinho De água, tá? Eu vou tirar um pouquinho Dessa água Eu vou acrescentar Um pouquinho De médium acrílico Aqui, ó Esse aqui é o médium acrílico Tá? Ele retarda um pouquinho Da secagem Da tinta óleo Da tinta acrílica Vou colocar um pouquinho Mais aí Um pouquinho de médium acrílico Agora eu vou selecionar Uma Alguns pincéis Pra gente começar Opa Vamos lá Então eu vou pegar aqui Os pincéis Estão bem feios, hein Pessoal Precisamos comprar Pincéis aí Então tá bom Eu vou pegar aqui, ó Molhar aqui, tá bom? No médium acrílico Eu vou fazer Uma mistura De terra de siena Natural Aqui Com marrom Van Dyke Ou Van Dyke O que vocês acharem melhor Coloquei um pouquinho Do médium acrílico E agora O que que eu vou fazer? Eu vou fazer um Um apontamento Pra mim marcar assim Os valores da pintura E vou fazer uma pintura Monocromática Como se fosse assim Um Um preto e branco Mas aqui é puxado pra marrom, né? Em tons de marrons aí Quando eu quero Um tom mais claro Eu acrescento Mais quantidade Do médium acrílico Pra deixar a tinta transparente Como se fosse uma aquarela Quando eu quero mais escura Eu uso a tinta mais pura Aí eu vou pegar Essas cores mais neutras E vou começar A marcar toda a parte De sombra do desenho Tá bom? Então nessa etapa É importante a gente Definir o lado de luz E de sombra Geralmente eu gosto De deixar a luz aqui Bem na Onde tem a portinha Eu gosto de escurecer Esse lado aqui Então vamos fazer Aqui uma tinta mais Aguada, tá bom? Mas é transparente mesmo Só pra gente Marcar os valores Que a gente fala assim Então vamos lá Com esse processo A gente vai fixando as cores Eu posso deixar um pincelzinho Com um pouquinho mais de Menorzinho Aí eu venho nessa mistura aqui Eu posso acrescentar Um pouquinho mais de água Como se fosse mais Uma aquarela mesmo No telhado Eu posso escurecer Um pouquinho mais Em algumas partes Eu vou marcar aqui Telhado O beiralzinho Da casa Eu gosto de pincelzinho Mais firmezinho Pra fazer Vamos pegar um pincel Mas aquilo eu acho Muito mole Mole demais Vou pegar um pincelzinho Igual esse aqui Então eu vou pegar Um tom mais escurinho Aqui, ó Então vamos marcar aqui Toda Parte escura do desenho Zé Arantes Oi amigo Uma linda composição Obrigado Zé Arantes Seja bem-vindo Luzia Fonseca Luzia Fonseca Olá Márcio E a todos Seja bem-vindo Luzia Fonseca Então vamos lá Eu vou pegar um pincel Maior Pra preencher as áreas Grandes, tá Vou pegar esse pincel aqui Ele tá meio ressecado Aí que eu Geralmente eu gosto De lavar ele com sabão Também, né Não usei aqui Da última vez Ali Só guardei Ali Fica meio ressecado Então eu vou pegar aqui Marrom Van Dijk Um pouquinho de Terra de cia natural Vou acrescentar Um pouquinho de verde Vecir Então nós vamos começar aqui Marcar toda a parte de Onde a gente vai trabalhar com Com grama, né Aqui onde vai ser uma parte De gramado aqui Eu vou Só manchar assim Eu vou acrescentando Mais água Aqui, ó Nós vamos Marcar aqui Como se estivesse fazendo Uma aquarela mesmo Rafael Lins Boa noite Boa noite Márcio Boa noite Pessoal Ernesto Simões Boa noite Está um pouco Sumido É Na verdade Eu estou bem corrido Pessoal, né Está bem corrido Aqui para mim Porque a gente Tem outros 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 trabalhos Também Eu faço bastante Coisa, pessoal Eu sou uma pessoa Que eu faço Muita coisa No mesmo tempo Eu tenho outros Negócios aí Voltado à internet Me consome bastante tempo Aí eu fico Bem corrido Mas a gente Vai estar sempre Fazendo live Nem que seja Uma na semana Eu vou estar fazendo Então eu vou pegar com esse tom Mais claro Depois eu dou uma escurecidinha Sérgio Brasileiro Boa noite Monocromática Mais médium Menos médium Boa dica Obrigado É isso aí Quando eu quero clarear Eu jogo mais médium Para escurecer Menos médium Aí eu vou Pegando esse tom aqui Na verdade Eu só estou fazendo Isso aqui Uma base Para a gente Depois começar A jogar a cor por cima Eu gosto de fazer isso aí Simone P. Thomas Seja bem-vindo Parabéns Obrigado Simone Seja bem-vindo A mais uma live Estamos aqui Agora nós vamos Vamos dar umas pinceladas Assim por cima Eu gosto de Às vezes deixar Dar uma enxugadinha E a gente vem trabalhando Então vamos Com o pincel aqui Dar uma Criar mais um Movimento aqui Deixar mais Criar Da forma mais De vegetação aqui Tá bom? E aí nós vamos Pegar aqui toda a parte Mais Por baixo aqui Mais escurinho Aqui também Que vai ser mais escuro Que vai ter uma sombra Aqui Vamos fazer aqui Também Também vai ser Vegetação Então vamos Marcar essa Essa parte Aqui Por baixo Mais escuro Aí eu reduzo Quantidade de médium Aqui E vamos marcando Toda essa parte Pinceladas bem curta Eu estou puxando Para cima O pincel mais deitado Não muito em pé Eu uso Mas ele deitado Nós vamos Fazer aqui Também Um pouquinho mais de cena Natural aqui Vou pegar um paninho Para me limpar Aqui o pincel Dá um sujadinho Aqui Joel Silva Parabeniza você Pelo seu trabalho Obrigado Boa noite Meu amigo Artista plástico Márcio Monteiro Meu amigo Artista Márcio Desculpa Joel Silva Seja bem vindo Joel Silva Então aqui Nós vamos só Marcar aqui Se você quiser Um pouco mais claro A gente só limpa Pode ser um Papelzinho Toalha Papel aí Eu vou Pegar aqui Papel higiênico Mesmo que eu tenho Ali Eu gosto de Deixar assim Porque a tela Fica melhor Para trabalhar Depois Fica mais Papel higiênico Ele solta Um pedaço de papel O bom é Um papel toalha Que ele é mais firme Só para tirar o excesso Deixa eu só Responder Matilde Pereira Se fosse com tinta óleo Diluiria com água rasa Ou diluente próprio No lugar do médio Geralmente pessoal Quando eu faço Com tinta óleo Eu uso Terebentina pura Né Eu não uso óleo Geralmente eu faço assim Eu faço essa camada magra Né Depois Né Que a técnica é o Gordo sobre o magro Então a camada magra É uma camada Com mais Solvente No caso ali É o Que é A água rasa Ou Água rasa própria Tá água rasa Mineral Própria para pintura Ou se não A terebentina Eles são Solvente Né O diluente É diferente É o óleo O óleo dilui a tinta Só que ele mantém A viscosidade Né Ele fica viscoso Então fica mais grosso Uma camada mais grossa E a terebentina Ela já é dilu Ela é um solvente Então ela deixa a tinta fina Então nesse processo aqui Eu uso Praticamente terebentina Fina Terebentina pura Para ficar uma camada Bem fina Automaticamente A tinta seca muito mais rápido Né Porque ela evapora mais fácil Então seca E E aí na segunda camada Eu já trabalho com Óleo de linhaça Um pouquinho de secante E um pouquinho de terebentina Pessoal Tá bom Um pouquinho de secante E um pouquinho de terebentina O óleo eu coloco um pouquinho mais Para É Dar um pouquinho mais de brilho Né Para dar aquela elasticidade Que a tinta óleo tem Agora Para fazer a primeira camada Eu uso uma camada Bem magra mesmo Eu coloco A terebentina pura Ou o Ecosolv Quem não gosta da terebentina Porque a terebentina Tem um cheiro forte Aí vocês podem usar O Ecosolv Tá bom Que ele não tem cheiro Agora Vamos começar aqui com Essas partes Aqui debaixo Da vegetação Ó Eu desenhei esses troncos Aqui pessoal Mas Isso aqui é o seguinte A gente vai passar Tinta agora aqui Vou escurecer tudo Aqui Então Eu desenho Porque assim É gostoso desenhar É prazeroso Fazer o desenho E tal Mas na verdade Não tinha necessidade não A gente já faz a tinta Já vai jogando tinta Por cima do fundo Depois na hora da pintura A gente já vai com o pincel Fazendo os troncos Mas eu faço Que nem eu falei para vocês Porque eu gosto Eu acho prazeroso Fazer esse processo todo De desenhar Então vamos Preencher toda essa parte Aqui ó Preencher tudo aqui Francisco Ratinho Boa noite professor Estou assistindo de Lisboa Sou autodidata O professor É um espetáculo Muito obrigado Eu que agradeço aí Viu Francisco Pela audiência aí Né É E Portugal aí Que qual que é Deve ser bem tarde aí Né Não sei qual Qual que é o fuso horário aí Aí vamos pegar Estão mais escuro Aí eu vou agora Trabalhar na parte do Eu vou jogar um pouquinho Mais de De escuro aqui ó Vou deixar mais escuro Aqui por cima Pra gente marcar Essa vegetação aqui Então vamos preencher Aqui toda a parte escura Né Marcar toda essa parte Aqui A gente trabalhando aí 11 e meia Aí né Francisco Vou pegar aqui Agora Vamos fazer essa parte Do fundo aqui Tá Então como a luz Vai vir da direita Pra esquerda Eu vou pegar Essa parte Da montanha Vou marcar aqui Só dar umas Pinceladas assim Pra gente dar uma Desboçada Bem de leve Depois vai ter umas nuvens Vou limpar o pincel Aqui Pode deixar mais marcado Assim mesmo Não tem problema Então essa aqui É a etapa Tá pessoal Essa é a etapa Que a gente faz aí Depois a gente Vem com Com tinta óleo Tinta óleo não Depois nós vamos Colorir Vamos começar A ir colorindo Tomar uma água Então vamos lá Agora pra fazer A parte de Vou trabalhar Nessa parte aqui De De vegetação De estrada Tá bom Vou usar um pouquinho De terra de siena Tostada Ou terra de siena Queimada Da cor fix Que é o número 63 Tá bom Tinta acrílica O número 63 Da terra de siena Queimada Eu vou pegar Um pouquinho De amarelo Nápoles Nápoles E vou Acrescentar Aqui Pra gente começar A trabalhar Domingo Sávio Boa noite Tudo bom Deixei meu joinha Obrigado Domingo Seja bem vindo aí Mais uma live Domingo sempre presente Aí né Domingo Vamos lá Pessoal Já aproveita aí Pessoal Já deixa o seu like Compartilha aí Com o maior número De pessoas aí Pra dar uma força Pro canal aí Fazer que esse conteúdo Aí chegue pra Mais pessoas aí Vamos lá Estamos aqui ó Vou acrescentar aqui Nápoles Com siena Queimada Vou usar um pouquinho Desse verde Aqui misturado Né Um pouquinho Desse verde Na estrada Deixar um tom Mais neutro Aí Então aqui Nós vamos Começar A pincelar Aqui ó Marcar essa parte Da Da estrada né Aqui eu jogo mais Nápoles E vou com a mistura Ali com essa Mesma mistura Aqui vou Pincelando aqui Vou misturando Pessoal Na própria tela Tá Às vezes eu já misturo Na própria tela Mesmo Então aqui eu vou Fazer uma base Aqui Depois a gente Vem trabalhando Né Vou pegar um pouquinho De azul Pra mim Misturar Com esse tom Em algumas partes Eu posso Deixar a cor Mais fria Vou acrescentar Um pouquinho De azul Acrescento um pouquinho Mais de azul Pra fazer a parte Mais de sombra Então aqui basicamente É só uma Preparação Aí Pra gente Depois Vim Ó Jogar um pouquinho De marrom Van Dyke Nessa mistura Aqui Tá bom Com azul Eu vou deixar Aqui assim Mais marcado Assim Então basicamente Aí Nós Fazemos Fizemos um fundo Aí Pra gente Trabalhar Na Na parte De Da estrada Aí Agora Eu vou pegar Um pouquinho De um verde Mais escuro E eu uso Geralmente Na maior parte Eu uso Esse verde Aqui ó Esse é o verde Vessi O número dele É o 78 Tá bom Do grupo 1 Da marca Corfix Pode ser outra marca Também Mas eu gosto Dessa marca Já faz muito tempo Acostumei com a tinta A questão é de costume A gente acostuma Com a marca Não quer dizer Que uma marca É melhor Que a outra Tem marcas melhores Também Mas essas Tintas aqui São Pra mim Excelente Eu gosto Da consistência Dela Eu uso Um pouco Agora de Carmin Aqui é o Número 59 Que é o Carmin Acrílico Também Tudo Acrílico Tá pessoal Apesar que Não mistura Não pode misturar Só pra lembrar Que eu tô trabalhando Com tinta acrílica Então aqui Eu pego Verde Vecir Com carmin Eu consigo obter Um tom bem escuro Pra fazer Fundo de vegetação Geralmente Eu uso Um vermelho escuro Com verde escuro Que é o carmin No caso Então aqui Nós vamos Eu vou pincelar Aqui assim Gosto de Pinceladas Mais marcantes Tá Eu não gosto Muito de Pintura alisada Não tem nada Contra Mas minha Pintura Não Não gosto De trabalho Que é muito Alisado Pra mim A pintura Tem que ter Movimento Tem que ter Textura Né Movimento De pincelada No meu Ponto de vista Eu gosto Mais assim Mais nesse Estilo de pintura Então aqui Eu vou Marcando assim Pincelo Deixo assim Tá vendo Sem muito Alisar Tá bom Então aqui Eu vou dar Umas pinceladas Mais Escuras Assim Depois a gente Trabalha Tá bom Depois nós Trabalhamos Com outros tons Por cima Mas Aqui eu Tô fazendo Uma base Aqui Pra depois Eu vim Com outras cores Só detalhando Tá bom Liliane Martins Boa noite Pessoal Seja bem-vindo Liliane Estamos aqui Mostrar aqui Pra vocês De novo Carminho Com verde Vessi Então esse É o tom Geralmente Que eu uso Pra fazer A parte Escura Da vegetação Eu vou Marcando Aqui Toda a parte Mais escura Pinceladas Assim Mais marcante Mesmo Eu vou Deixar Bem Deixa Aqui Mais escuro Depois a gente Vem com Com outras Cores Assim Pra Detalhar Esse Mesmo Tom Pessoal Eu vou Usar Aqui Pra Preencher Toda a parte Escura Toda a parte Escura Posso Até Acrescentar Um pouco De azul Assim Em alguma Parte Fica Bonito Aí Aqui Eu jogo Mais Cina Natural Vou Deixar Essa Parte Mais Marrom Marrom Marcando Aqui Todo Escuro Bem Escuro Já É Isso Aí Joel Silva Fica Aparecendo Uma Foto Eu gosto Deixar Mais Escura Mesmo Pintura Tem Que Ficar Com Cara De Pintura Geralmente Eu escureço Bem Aqui No pé Da Casinha Pra Dar Uma Emoldurada Mais Na Casinha Ela Fica Mais Em Evidência Então Vamos Pincelar Aqui Também Fica Bem Fica Bem Gostoso Porque A gente Passou Aquele Fundo Apesar Que Não Tá Seco Mas Só De A gente Trabalhar Por Cima Ali Passando A Tinta Facilita Na Hora De A Gente Passar Tinta Agora Desliza Mais O Pincel Fica Bem Gostoso Pra Trabalhar Assim Passar Esse Fundo Aqui Vamos Pincelar Aqui Pinceladas Bastante Movimento Tá Pessoal Deixar Bem Assim Marcas Marcas De Pincel Mesmo Assim Aqui A gente Já Marcou Esses Planos Depois A gente Vem Com Trabalhando Ali Nos Nos Detalhes Ali Deux Obrigado. Renix Ribeiro, boa noite, acabei de te conhecer ao pesquisar por Casarios e já estou na live. Parabéns pelo trabalho. Obrigado Renix, seja bem vindo aí. Tá bom? Já aproveita aí, já deixa aquele like ali para dar uma força para o canal aí para a gente, tá bom? Ative já as notificações aí que a gente está fazendo live direto aí, tá bom? Só esses dias aí teve, geralmente eu faço três vezes por semana, nesses últimos dias aí eu fiz uma live aí na semana, né? Mas a gente está sempre fazendo aí, para vocês aí, tá bom? Esther Moreira, boa noite, Márcio, obrigado. Maroca Rodrigues, está ficando um show, obrigado. Quem sabe faz ao vivo. Obrigado Maroca. Gleide Ribeiro de Carvalho, que linda paisagem, obrigado. Joel Silva, olha a família da arte presente. Obrigado Joel Silva. É isso aí pessoal, né? Pessoal da família da arte aí, tudo presente aí. Então vamos aí. Então agora pessoal, nós vamos começar Trabalhar Na parte do céu Pra isso eu vou pegar um pouquinho de branco Vou pegar uma espátula Vou pegar a tinta aqui Pessoal, o legal da passar esse fundo aqui na tela e no caso aqui tá molhado, é que você vai colocar as outras cores, ela não vai ficar pura, vai ficar mais neutra, né? Porque ela mistura com esses tons mais sujos, assim, mais puxado para o marrom, que eu quero dizer, né? Quando eu falo mais sujo, né? Lembra a terra E aí fica mais neutra e aí fica mais neutra, fica bonito Então aqui eu vou pincelar aqui, ó Então aqui eu vou pincelar aqui, ó. Às vezes eu puxo até um pouquinho da... do verde que tá em volta aqui Vou acrescentar um pouquinho mais de azul, um pouquinho mais de siana queimada com azul, ó Aí nós vamos trabalhando na parte mais puxada para o azul aqui no céu, ó Então fica bem neutra, assim, fica bonito as cores, assim, quando tá queimando, assim, com esses tons mais terrosos, né? Puxa, da família dos terrosos aí, dos amarelos Na verdade, assim, cores terrosas, né? O pigmento principal das cores terrosas é o amarelo Por isso que eu falei aí da família do amarelo, tá? Que o pigmento principal é o amarelo Então vamos pincelar aqui, ó Aí eu pego essa cor aqui Ó, vou clareando um pouquinho mais de napa, né? Vendo o horizonte aqui, vou deixando um pouquinho mais claro Um pouquinho mais de azul Um pouquinho mais de azul Então, um tom mais assim mesmo, tá? Um tom mais neutro Anselmo Newartes, boa noite, assistindo aqui de Ribeirão das Neves, grande abraço Ribeirão das Neves, na grande Belo Horizonte, desculpa aí Somos da família da arte Ah, sim, eu vou, eu mando lá no grupo, pessoal, tá bom, Anselmo? Pode deixar que eu mando lá Boa noite a todos, Isabel Lopes PT, é de Portugal também, Isabel? Então vamos lá Agora eu vou usar aqui, ó O óxido de cromo, tá? Um pouquinho mais de branco, de Nápoles aqui, ó Esse tom aqui a gente vai preencher aqui Aqui é o Aqui é o Aqui é o de Nápoles Vai ser Mais claro, né? Que essa parte tem uma incidência maior de luz Aí eu vou acrescentar um pouquinho de Azulzinho aqui, ó Nessa mistura mesmo, ó Mais amarronzado, né? Vou acrescentar um pouquinho de ciena queimada Azul Um pouquinho de branco Mais azul Aí nós vamos pegar aqui Nós vamos marcar Aqui a montanha, ó Tem uma montanha aqui bem distante, né? Vamos marcar aqui o fundo pra montanha Nós vamos dar umas pinceladas assim Aí mais Nápoles aqui, ó Ciena queimada, Nápoles Tá mais clarinho assim, mais rosadinho Um pouquinho mais de azul Vamos acrescentar um pouquinho mais de azul Com esse tom nós vamos Dar uma luz na montanha Agora eu vou pegar mais um verdinho aqui, ó O Nápoles, né? Óxido de cromo verde Com esse tom aqui nós vamos Fazer um fundo aqui Mais clarinho um pouco também aqui Vai ter uma No fundo uma vegetação, né? Um campo gramado aí Ciena queimada, Nápoles E mais branco, ó Estão mais assim Mais claro Então aqui nós vamos Trabalhar na parte da Estrada, tá, pessoal? Aqui nós vamos marcar aqui A parte de estrada E também, ó Vamos pincelar tudo aqui Fazer um fundo aqui Marcar aqui um pouco Onde vai ser a estrada, né? Deixar meio Agora nós vamos trabalhar Nessa parte da De luz aí Nessas vegetações Pra isso eu vou pegar aqui, ó Eu gosto de usar Esse verde aqui Que é o verde inglês Da cor fix Esse aqui, ó Verde inglês, claro Do grupo 1 O número dele é o 77, tá bom? Então eu vou pegar um pouquinho Desse verde inglês Só que eu gosto de misturar ele Pra deixar ele mais queimado Eu gosto de jogar amarelo indiano Gosto, sabe assim? Ou terra de ciena natural mesmo Deixa eu ver aqui Vou pegar esse pincel amarelo aqui Vou usar esse pincel aqui, ó Eu vou pegar ele aqui Vou usar um pouquinho De terra de ciena natural, ó Eu vou pegar Vamos trabalhar aqui Na parte da Vegetação Aí nessas bordas aqui Vou jogar um pouquinho mais de escura Verde, ver se Fazer essa parte aqui Vou jogar o verde aqui nessa parte E vamos marcando aí Toda a luz da vegetação aqui Parte mais clara, né? Ó, uso um pouquinho do verde Vecir aqui Do verde inglês, né? E eu vou escurecendo Misturando aqui Pra dar uma quebrada nele Aqui também, ó Aqui também, ó Aqui também Eu pego o tom mais escuro Verde, ver se Com carmin Eu venho por baixo Vou Trabalhando aqui Pra dar um Então, deixo mais ou menos Um formato aí Vou pegar um pouquinho De verde, ver se O óxido de cromo verde também Vamos clarear aqui Nessa parte aqui Vou jogar um pouquinho De verde, ver se Com carmin, ó E um pouco do verde Inglês, né? Nós vamos Trabalhar nessa parte aqui E aí Nós vamos Mexendo aí Devagarzinho Nós vamos Dando um Formato aí A gente começa um pouquinho Mais escuro, pessoal Depois a gente vai Clareando, tá? Aqui nessa parte aqui Eu faço mais escuro Pra aparecer bem aqui, tá? Senão ela não destaca Então, basicamente aí É isso aí Aí a gente pega mais aqui Verde, ver se Com carmin, né? E mais um pouquinho Do verde inglês, claro Estão mais queimado E aí nós vamos Começar Trabalhar na parte De Da vegetação, tá? Coloca o pincelzinho Mais deitado Agora nós vamos Dando pequenas Batidinhas, assim Pra gente já Já criando forma, né? Vamos dando Dando forma aí Na parte Dessa vegetação Aí no campo Aqui o gramado, né? Deixa eu ver Quem tá mais aqui Isabel Lopes Boa noite, né? Cidade do Cidade do Porto Portugal Isabel de Portugal Isabel Lopes É que tinha uma bandeirinha, né Isabel? Eu lembro que no seu perfil Sempre tava uma bandeirinha De Portugal ali Baldo Baldo Boa noite Francisca Helena Formolo Boa noite a todos Linda sua paisagem Professor Parabéns Camboriú Obrigado Balneário Camboriú, né? Maria de Fátima Linda pintura Fátima Carreira Está maravilhosa Matilde Pereira Qual pincel você está usando? Esse daqui, ó É um pincel Número 12 Dessa marca aqui, ó Corote Corote Arts Blush É um pincel Que eu comprei Na China, tá pessoal? Comprei no AliExpress Vem lá da China Um jogo com vários pincéis Muito bom As cerdas longas É o pincel Muito bom esse pincel aí Mas pode ser outro pincel Esse da Condor aí Cabo Amarelo também Manoel Pereira Boa noite, professor Márcio Obrigado Seja bem-vindo, Manoel Eu gosto das cerdas mais longas Pessoal, tá bom? Pincel cerdas longas Assim É ótimo para trabalhar Na paisagem Essas cerdas mais sintéticas Cerdas naturais, né? Essas mesmas cerdas aí Desses pincel Dos cabo amarelo Que usa para pintar tecido Sabe esse pincel? É a mesma cerdas Mas uma cerdas mais longas Esses pincéis aqui Com cerdas longas Ele é excelente para a paisagem Então aqui nós vamos agora Começar a trabalhar, pessoal Dar um formato aí Eu começo bem escuro, tá pessoal? Depois eu vou jogando luz Pode ver que está bem escura a paisagem Depois ela não vai ficar assim não Depois nós vamos trabalhando Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Aqui nós vamos pincelando, pessoal Tá bom? Com cuidado nós vamos Trabalhando aqui E depois a gente vai clareando, tá? Pois eu gosto de deixar a tela secar Para vir com mais detalhes, né? Aqui no negócio a tela está bem molhada E ela já é mais ruim Para fazer detalhes, né? Agora vou pegar um pincelzinho menor E vamos Trabalhar na parte da casinha Então eu uso aqui, ó Azul, tá bom? Um pouquinho de cena queimada Essa mistura de De Nápoles aqui, meio pele, ó Deixa um tom mais azul Em cima aqui nós vamos trabalhando Tá um pouco molhado, né? Aí fica Então vou Marcar aqui também Essa parte de sombra Agora aqui, ó Para dar uma luz Na parte mais clara Eu jogo mais um amarelinho Nápoles Com branco Deixo um tom mais puxado Para o amarelo, tá? Ficar mais Mais quente, né? Aí O beiralzinho da casa Geralmente é mais escuro Deixo mais Sujadinho Usei até um pouquinho De verde Vecir aqui, ó Com o carmin Chamei esse puxado Para o verde Aí agora eu vou Pegar um pouquinho De cena queimada Com o Amarelo Nápoles Vou jogar um pouco De verde Desse verde aqui, ó Verde inglês claro, né? Deixar um pouco Mais quente a cor, né? Nós vamos trabalhar agora Na parte do Basicamente aí Fazer um fundo, né? Aqui E agora a gente vai Começar a detalhar, né? Agora entra nos detalhes Vou aumentar a janelinha Com a porta aqui Mais um pouquinho de cena natural Eu vou marcando aqui, ó Deixar um pouquinho De terra aqui, né? Não ficar tudo grama Eu vou pegar aqui Um tom mais escuro Que é o verde Vecir aqui Com o carminho Que nós vamos marcando aqui, ó Depois nós vamos fazer pedras aqui Eu gosto de pôr muita pedra No meu desenho Todas as paisagens minhas Têm pedra Eu faço um fundo escuro Depois eu venho com clarinho Só dando luz, tá? Então vamos É isso aí, né? Agora sim Olhando assim A paisagem está muito escura, né? Nós vamos ter que começar A trabalhar nela Fazer os detalhes, né? Só que pra isso, pessoal Nós vamos ter que esperar Essa tela secar Como eu usei o medium acrílico Ele não é Misturado ali Pra diluir a tinta Ela demora mais pra secar Ela retarda Tem que secar Manuel Pereira Sou de Camaragibe Pernambuco Fátima Carreiras Porto é minha cidade Ah, Fátima é de Portugal, é Fátima? Não saber, não Mora no Rio de Janeiro, né, Fátima? Mora Maria Aparecida Araújo Pereira Boa noite, professor e colega Sou de São Paulo Mas é isso aí, pessoal Tá ficando bacana Tem que dar uma secada Eu posso até fazer assim Mas eu gosto de secar bem Porque aí a tinta fica mais Fixa mais a tinta Fica mais Você consegue realçar a luz Assim, detalhar bastante Assim, parte de luz Sombra, né Então vamos deixar ela secar Fazer uns galhos aqui Eu vou Fazer um tom bem mais escuro Pra gente marcar esses galhos Aqui Então aqui eu vou pegar Posso usar até o Marrom Van Dyke Ou Van Dyke E vou acrescentar Azul da Prússia E a gente escurece bem Ele pra gente fazer os troncos Vamos pegar aqui Vamos pegar aqui Então Marrom Van Dyke Ou Van Dyke Eu vou usar azul da Prússia Vou jogar mais azul da Prússia Com isso Tem um tom ali Bem escuro Deixar bem Bem escuro mesmo Pra destacar, tá? O pincel mais deitado Pessoal Eu uso o pincel deitado Aqui Pra mim conseguir Um galho mais fino Então vamos marcar os troncos, né? Tem bastante tronco aqui, tá? Vamos Depois nós vamos clarear Vai ficar bonita Não vai ficar escura assim não, tá? Ela tá bastante escura Que tá faltando luz Eu começo bem escura E aí eu vou clareando aos poucos, tá? Porque quando você faz Deixa muito clara a pintura Então o que acontece? Vai fazendo os fundos muito claros Quando você finaliza Você Para e Assim Começa a analisar e ver Que clareou demais aí Vai ter que escurecer tudo de novo Já aconteceu várias vezes Então eu Eu deixo Os planos bem escuros E devagar eu vou clareando, tá? Até ficar do agrado Eu vou marcando Alguns galhos Alguns galhos Aqui eu vou ter que embaixo Deixar mais escuro Porque Vai ter bastante sombra Que essa árvore tá bem embaixo Aqui, ó Aqui eu vou ter que escurecer mais depois Aqui também Aqui também Vamos marcando esses galhos Colocar vários galhos aqui E colocar mais outro aqui também Pessoal Senão vai ficar muito Muito distante Aqui uma árvore da outra E tá todo fechado aqui, né? Aqui vai precisar de mais galhos Aqui Vou pegar esse tom mais escuro aqui Aqui vai precisar de mais galhos Aqui vai precisar de mais galhos Algumas pinceladas aqui Aproveitando esse tom escuro ali Pessoal Vou dando uma realçada Assim em alguma parte Porque fica mais interessante A pintura, né? Principalmente nas pedras aqui Tem umas pedras Eu jogo Como se fosse uma sombra, né? Já aproveito também Já vou Com esse tom aqui Trabalhando aqui Nessa parte também É basicamente isso aí Né? Vamos lá Vamos lá Vamos ver se dá uma clareada Acender a luz aqui mais Aí Aqui tá melhor, né? Então é isso aí, pessoal Não tem que deixar secar agora Nós vamos trabalhar assim Detalhar mais, né? Vou dar um detalhezinho aqui E eu marcando a telha Aqui tem um Também, né? Usar um pouquinho de ciena queimada Com esses tons aqui, ó Vamos Marcar umas pedras Opa Basicamente é isso aí, né? Vou pegar um pincel ali Pra gente Já clarear Vou pegar um pincel Vamos clarear um pouquinho aqui Ó Verde inglês, né? Um pouquinho de marromzinho Que tinha ali Branco Vamos ver aqui Onde nós vamos Jogar uma luz E aí Onde é? Vamos marcando aqui alguma parte com luz, né? Deixa eu ver aqui quem está mais aqui. M do Carmo, boa noite. Leise Martins, boa noite, Márcio. DGama, DF, né? Leise Martins é de Gama, Distrito Federal. Trabalho belíssimo, obrigado, Leise Martins. M do Carmo, Almeida, adorei. Solange, Casper, Solange. Muito lindo, obrigado, Solange. Então aqui nós vamos... Começar aqui a dar uma clareada a mais, né? Então aqui nós vamos... Trabalhar nessa parte aqui. Clareando. Pegar um tom mais claro também. E vou trabalhar aqui a mesma coisa. Que também pode fazer isso aqui, ó. Se quiser levantar o pincel ali também, ó. Também é a mesma coisa. Pega um clarinho aqui. Vamos realçando a luz. Em alguma parte, né? Nem toda a parte da vegetação, não, hein? Alguma parte nós vamos deixar bem claro. Deixa eu colocar a paleta aqui. Então aqui nós vamos clareando essas pontas. E por cima... Deu aqui... Deu aqui... Deu aqui... Um... Aye... Um... Então aqui nós vamos... Azul...